Olá pessoal, sou Paulo Esquilás e sejam todos bem-vindos ao canal. Neste tutorial eu vou ensinar ferramenta de texto, Type Tool. Vou na barra de ferramentas, vou selecionar Horizontal Type Tool, Ferramenta de Texto Horizontal. Eu tenho o cursor, onde eu posso estar posicionando em uma determinada área. E ao clicar, o meu cursor vai ficar piscando, onde eu posso estar inserindo o meu texto. Automaticamente ele cria uma camada, eu tenho aqui a Thumbnail, que é a miniatura. E após digitar um texto, eu posso clicar que o meu texto vai ficar selecionado. Só posso fazer isso depois que eu concluir o meu texto. Vou digitar o meu texto. O nome do canal. Vou selecionar o meu texto. Como eu mencionei anteriormente, vou voltar na camada. Se eu der dois cliques, o meu texto vai estar totalmente selecionado. Vou na barra de propriedades. Eu tenho a família da fonte. Vou clicar na seta. Onde eu vou selecionar uma fonte. Eu tenho o nome da fonte. E eu tenho o sample, que é a visualização, ou seja, é o modo que será visualizada a fonte. Eu tenho o tipo, ou seja, o estilo da fonte. Dependendo da fonte, essa opção aqui, ela vai estar ativada ou não. Vai depender muito da fonte que estiver utilizando. Vou clicar na setinha. E para essa fonte, eu tenho regular, eu tenho itálico, eu tenho bold, que é negrito. Bold itálico, que é negrito com itálico. Então, eu posso estar mudando. E a minha fonte agora, ela está itálica. Eu tenho o tamanho da fonte. Vai de 6 pontos até 72 pontos. Eu posso aumentar esse tamanho. Vou pressionar a tecla ESC. Vou selecionar. Vou testar um valor aqui de 150. E eu tenho agora um valor de 150. O tamanho da minha fonte está com 150 pontos. Vou voltar na barra de propriedades. E eu tenho essas três opções, onde eu vou estar alinhando o meu texto. Eu posso alinhar à esquerda, centralizar e alinhar à direita. Eu tenho a opção de mudar a cor da fonte. Então, basta mover o botão do deslizante aqui, que é onde eu tenho o seletor de cor. Então, basta mover ou posicionar direto com o cursor. E selecionar uma cor. Eu tenho a nova cor. Vou clicar em OK. E agora, eu tenho o meu texto na cor azul. E para finalizar, basta pressionar a tecla ENTER. Como eu mencionei anteriormente, vou na camada. Eu posso clicar aqui na miniatura. A qualquer momento, onde eu posso clicar, vai estar selecionando. E eu posso alterar o meu texto. Vou confirmar, pressionando a tecla ENTER. Bom, galerinha, vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos.